Abertura Ora bem, a equipa está Está ótima Pessoal que não viu Está aqui uma bela equipa Equipa da Liga Espanhola Aqui o Mata que é de Manchester É o único Mas a espanhola combina ali no meio dos médios Por isso temos sempre pressão de química Pessoal, vamos para o jogo Pessoal, não se esqueçam de deixar o like E de subscrever o canal se ainda não subscreveste E partilha aí com os vossos amigalhaços Aí da escola e tal Ora bem, a latência está boa Supostamente é um brasileiro Vamos lá ver se não vai lagar outra vez Acho que outra vez No primeiro jogo Aí está No primeiro jogo também Do draft estava a latência no ver Tudo muito bonito E chegou A altura do jogo aquilo lagou por todos os lados Nem sei como é que é isso Ora, 63 de química Vejam bem pessoal, eles estão-se a cagar mesmo Para a química, esqueço Vamos ver pessoal Não sei, ele cagou-se na química Autenticamente e já teve uma vitória Por isso Um grande build-up Espero que possamos ter um bom jogo Agora está começando Esta é a linha-up para a frente Marc-Andre Testegen começa com o gol Rafael Varane começa com o José Emery Ganha, ganha redes Boa Vejam bem aquela química Deixa lá isso Boa lá, vamos Lunel Vamos Messi Cruza Count-o Estava ali o bacão-bo Não é um combo, é bacão-bo Ai Jesus Tinha o Robin Ah, tinha o Robin o gajo Dois minutos Bola para o Ronaldo Bola para o Ronaldo Foda-se, estás a perder bolas com o caralho Boa Não recuperaste É, seu juiz Estava no... Foda-se, deixa lá Caiu a primeira parte Mais posse de bola Já fiz 3 remates 2 à baliza Só fiz um remate 1 à baliza Uma vergonha Está um jogo muito técnico ali A meio combo E agora cheira-me que o gajo vai mexer ali na equipa Cheira-me Tonto Não, por acaso não fez Pelo menos Não mostrou Muito bem Bola jogada no meio Exatamente Ora Orale Macabumbo Excelente Macabumbo Ah, perdeu Mete o corpo Isso, equipa Olha para isto É, toque-se calcanhar Isto é muito bem jogado Vamos, Cristiano Ronaldo Ganha lançamento ao menos Ao menos lançamento, Cristiano Bom passe Oh, que caralho Oi Agora é perigoso Ai, Jesus Estamos a chorar, oh Estamos a jogar nada, pessoal Nadinha Excelente Anda Messi Tum Vamos lhe nela Vamos lhe nela Mete no Mokombo Macabumbo Macabumbo Cantu, meu Deus Testegan também Olha, olha Boa Jesus, mano Os lhe nela Os lhe nela Estão a salvar Ai que caralho Messi Foda-se Tem que fazer alterações Não, tem que mudar O Macabumbo É bom jogador, mas Ajudou-nos a marcar Ajudou-nos a marcar Mas vai ter que sair Para a entrada de Edison Cavani Temos o Paet Mas quem lhe acabou Tirava para o Paet Ninguém Tenho o Martial Não vou tirar ninguém Pessoal, só tenho extremos Que merda de banco, mano Ao menos tenho uma boa equipe Vamos, Messi Anda Agora vai Messi do lado Tem que dar golo Tem que dar goooool No goooool Já lá mora A chuta de um minuto só Vá mora, caralho Mais uma vitória Enrolata Está Messi não Fanduloso Tô colado E Já lá mora, pessoal Tum 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 Guata Jesus Caralho É um contraataque mortífero, hein? Ah, pois é, bebê Eles agora vão tentar o Tudo por Tudo Não estamos a jogar nada Mas estamos a ganhar É o que importa Tira Aiui Quase que ia ser outro golo, pessoal Não serviram esta merda Ai, Jesus Vamos, Messi Messi Pressiona aí, Messi Não deixa Boa, Cavani Que eu saia Para quem? Ter Stegen Ter Stegen me com muita calma Pede para a equipa a coisa Muito bem Ter Stegen a perder um bocadinho de tempo Punta piou a bola para a frente E agora Cavani Não ganha Temos que saber jogar com o tempo também Porquê? Quando a bola está parada O tempo corre O que na Playstation 3 Ao menos no 16 Não acontecia Excelente trabalho Meu Deus Lino Messi Vem para o meio Já tirou um Tirou dois Vai para o golo Meu Deus Matávamos o jogo agora aqui Lino Messi O remato foi de merda E agora vai Cristiano Ronaldo Pressionou Ganhou o Ronaldo E agora a bola vai para ali E agora vai para ali E agora vai para ali Grande passe Vamos voltar ao jogo E agora vai para ali Impressionado O one back está a avisar Meu Deus pessoal Que jogaço Tudo ali O trick Trick É só meter ele E está o 2-0 Temos duas vitórias no draft Vamos ter a parte 3 pessoal Está ele Olha agora a bola para o Ronaldo O gajo está nervoso Ele quer matar E termina o jogo Parece um rotador Não parece nada Não importa Mais uma vitória Deste menino Ähh E aí pessoal Vocês que querem continuar a ver estes jogaços Não se esqueçam daquela like pessoal E deixar aquele comentário R$د7 Sindotas e tal moedas E aí pus aquele bônus das mil moedas Mais uma vitória The Money Team Ah Equipe do dinheiro Levaste no cu meu amigo Nem ficamos muito atrás E... Em... Em termos do jogo ofensivo Ah Duas vitoriazinhas, olha a nossa bola a ficar gordinha, caralho. O objetivo são umas 4 vitórias, pessoal, por isso, já sabem, deixem aqui a like, subscrevam o canal, deixem nos comentários tudo e mais alguma coisa. Fiquem bem. Fui. Dá like com a mão.